Nós estamos a preparar as raquetes dos jogadores para os jogos, porque enquanto eles treinam eles partem as cordas, e nós preparamos, fazemos a parte técnica da encordulação. Como é que se faz? Ora bom, isto, nós temos uma máquina, temos a raquete num prato, em que os jogadores nos pedem as cordas a uma determinada tensão, em que a função dessa máquina será determinar a tensão em quilos ou em libras, que os jogadores nos pedem em função também do seu jogo, do seu tipo de jogo. Porque há jogadores que jogam com mais tensão, que têm pancadas muito mais fortes e necessitam de controle, e há outros que jogam com menos tensão para terem um bocadinho mais de saída, e não digo que não tenham menos controle, mas terem mais saída-se a menos esforço no batimento da bola. E também tem a ver um bocadinho com as condições atmosféricas, as bolas e o tipo de jogo do jogador, claro. Quanto tempo é que leva este processo? Isto tudo mais ou menos entre 15 a 20 minutos. Agora nós temos as cordas, muitas das cordas são de monofilamento, em que levamos um pouco mais de tempo, e portanto por vezes misturadas com alguma tripa, que são as cordas híbridas, mas em relação aos nylons, levamos um bocadinho mais de tempo, o que se fazia em 15 minutos rápido, agora levamos mais 5 minutinhos, mas é entre 15 a 20 minutos. E durante o Open, quantas vezes ou quantas raquetes arranja? Tem ideia? Olha, eu não tenho ideia, mas durante o Open deve-se fazer à volta, não só eu, mas fazemos à volta de umas 400 e algumas raquetes, são muitas, porque cada jogador depende, por vezes há jogadores que nos trazem duas, três, e ao longo da semana, vai somando, podem ir até às 10 raquetes, por exemplo. Vão somando pontos. Diga-me uma coisa, em relação às estrelas deste torneio, vamos pensar, por exemplo, no Roger Federer, ele joga com que tipo de tensão, sabe? Olha, eu não sei, porque não somos nós que fazemos a encordoação dele, mas por aquilo que, as informações, que nunca são corretas, mas eu creio que ele jogue com uma tensão baixa, de 21 kg, portanto 21 será uma tensão baixa, porque o normal é sempre 26, 25, 24, portanto, o tipo de jogo dele permite que ele jogue com uma tensão um bocadinho mais baixa, e tem a ver também com a sua raquete, ele tem, a raquete é uma raquete muito dura, e com um padrão de encordoamento muito pequeno, portanto, os quadrados são mais pequenos em relação às raquetes normais, e então, ele precisa, para ter controle, precisa baixar um bocadinho a tensão, porque a raquete é muito dura. A pensar em quem nos está a ver para o Destaque TV, que tenha ficado de tal maneira seduzido e fascinado com o que viu aqui no Open, diria que temos que preparar quanto na carteira para poder começar a jogar ténis? Não sei, neste momento não é muito caro, não sei, não lhe posso dizer números, mas, hoje em dia, acho que o ténis está muito... já não é um desporto elite, está normal, uma raquete já pode custar, a volta de 60, 70 euros, para a pessoa jogar razoavelmente, para fazer um desporto, para se divertir, de lazer, não fica muito caro. A-R-A-L-A-L-A-L-A-L-A-V-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A.-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-